Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou entrando aqui ao vivo para comemorar. Adivinha o que nós estamos comemorando? Sabe o quê? Olha só, a marca de um milhão de investidores em fundos imobiliários. Boletim da B3 publicado, somos um milhão de investidores. Eu vou repetir, nós somos um milhão de investidores em fundos imobiliários. A live hoje é para a gente comemorar, entrei ao vivo aqui para dar essa notícia para vocês. Olha que coisa legal, muito feliz de saber que o mercado está crescendo, o boletim está publicado aqui para vocês na B3. Olha só, muito bacana, alguns dados aqui, vamos falar alguns dados que vieram publicados no boletim. Hoje nós temos 269 fundos imobiliários. Em 2017, nós éramos 156 fundos, hoje 269. Então, quem sabe, fechamos o ano aí, ou início do ano que vem, já dobrando a quantidade de fundos imobiliários no Brasil. Claro que na CVM nós temos aí 484 fundos, mas aqueles que são listados, aqueles que você pode ir lá, comprar e negociar, 269. Muito legal saber disso, boletim publicado agora recentemente. Olha só, olha só, em 2019, nós éramos 698 mil investidores. Em agosto, desculpe, em agosto de 2019. E agora, em junho de 2020, o boletim é de agosto, referente aos dados, foi publicado agora, mas é referente aos dados aí de fechamento de junho. Então, nós temos já 1 milhão e 58 mil investidores. Que legal, que bacana é isso? Mercado crescendo, eu falei, eu falei. No final dessa década, nós vamos aí ser o produto com maior quantidade de investidores hoje no Brasil. Tenho certeza que a gente vai fechar aí com a maior quantidade de investidores. Pessoas físicas, 1 milhão e 9, investidores institucionais, 924, outros investidores, 3.500, não residentes, 130, instituições financeiras, 34, tá? Vamos lá, a liquidez está crescendo, liquidez está crescendo aí hoje, já praticamente 200, 300 milhões por dia. Vamos lá, aqui é mais de dados importantes para todos nós aqui. É, realmente a quantidade de volume diário, mesmo num ano de pandemia, a gente está crescendo aí, tá bom? A liquidez caiu um pouquinho, né, do mês passado para agora, mas aí, na média, marca realmente de 200 milhões de reais por dia. Quantidade de pessoas físicas, 73,8. Vamos arredondar? 74% do mercado hoje é formado por investidores pessoas físicas. Então, aquilo que a gente sempre fala, que é importantíssimo, que sempre a gente tem esse cuidado de entender que o mercado, ele está focado nas pessoas físicas. Deixa eu só trocar meu óculos aqui, que está incomodando esse daqui. Vamos lá, olha só. Volume negociado por dia, essa informação também é importante. 67% dos negócios que acontecem todos os dias, são feitos por investidores, pessoas físicas também. Então, é um mercado que a maioria é pessoa física e é um mercado onde as negociações diárias também são de pessoas físicas. A gente sabe que, claro, sempre tem aí os institucionais, os fundos de fundos operando todos os dias, mas pessoa física está dominando aí, tá? Os fundos mais negociados aí no mês passado foram XPLG, que é um fundo logístico com 4,3% do total negociado. NXRF, que é um fundo de recebíveis misturado com desenvolvimento, 4%, VILG, outro fundo logístico, 3,6%. XP Malls, 3,5%, fundo de shoppings. BRCR, Bicifano, fundo de lares corporativas com 3,3%. Olha a curiosidade, Iridium e RDM11, 2,8%, HGLG, 2,7%, HGRU, 2,7%, KNRI, KNR, Renda Imobiliária, 2,6% e Verita, VRTA11, 2,5%. Então, XPLG, MXRF, VILG, XP Malls, BRCR, Iridium, HGLG, HGRU, KNRI, VRTA. Foram os 10 fundos aí mais negociados por dia em agosto, em agosto, tá bom? Bom, olha só como é bacana ver isso, né? A gente olha os gráficos e vê como o índice de fundos imobiliários aí tem conseguido um retorno muito bom, muito consistente aí nos últimos anos, tá bom? Composição também da carteira teórica do IFIX, né? A gente sabe que a metodologia do IFIX deu uma mudadinha, então tem aí também uma tabela ajustada do IFIX. Vários fundos, né? Presentes aí na carteira. Bom, então essa live foi comemorativa. Eu fiz questão de entrar ao vivo aqui, tá bom? Pra que a gente pudesse comemorar 1 milhão de investidores. Vamos ver se tem alguma perguntinha rápida pra gente fazer aí. Vamos lá, se alguém quiser entrar ao vivo aí pra comemorar comigo, quem sabe a gente aceita aqui. Eu não sei se eu sei aceitar, mas vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Quer alguém aí que se senta à vontade de querer bater um papo aqui ao vivo? A gente coloca. Hoje é comemoração, hoje é comemoração. Juros. Juros. Tende a realmente fazer com que o mercado continue crescendo? Com certeza. O mercado de fundos imobiliários, ele é irrigado com juros baixos, né? Irrigado, né? Vamos lá. Alguém quer entrar ao vivo aqui? Pode fazer. Eu não sei se eu vou saber aceitar, tá gente? Mas vocês me perdoem se eu não conseguir. Às vezes até recebi aqui alguma autorização, mas não consigo. A marca no pescoço aqui é que eu fiz a barba agora, que eu vou ter uma live com o pessoal do Sunistart. Por isso que tá meio vermelhinho. Brancão demais, né? Hernani. Foi o Hernani que perguntou. Então é isso, Hernani. Bom. É isso aí. Começou esse mês, Daniela. Começou esse mês e já está encantada com fundos imobiliários. O fundo imobiliário é um produto muito tangível, muito simples das pessoas entenderem, né? Isso mesmo. Camiseta do Pantera Negra. Olha aí, ó. Demorou um pouquinho, mas veio minha homenagem ao Pantera Negra. Meus filhos são apaixonados. Aí vimos esse filme no cinema, meu menino ficou muito emocionado com aquela imagem final dele lá naquele combate. E tá aí minha camiseta do Pantera Negra pra comemorar. E um possível cenário com inflação que pode acontecer com os fundos. Inflação descontrolada, a resposta é difícil, né? Porque uma informação ao estilo aí 70, 80% ao mês, como a gente já viu no passado no Brasil e alguns outros países aqui da América Latina estão com esse cenário. É difícil fazer essa projeção do que pode acontecer com os fundos imobiliários. Eu acho que no curto prazo o estresse seria muito grande, porque você perderia a referência de preço dos contratos, taxas de CRIs, mas se for uma inflação razoavelmente sob controle, eu acho que não tende a mudar muito. Eu acho que essa questão do IGP-M talvez tenha sido um grande espasmo, né? Vai chegar um pouco no IPCA, mas ainda é cedo de fazer aí um juízo de valor de que estamos num cenário de hiperinflação. Acho que a gente está com alguma inflação direcionada para os IGPs ali, mas que a gente vai conseguir chegar lá. Queda do HGLG não é muito mais agora da emissão, não. Agora a queda do HGLG já é um sinal aí de que a renda possa cair no curtíssimo prazo. A gente vai até comentar isso daí com os nossos assinantes agora no relatório que vai ser publicado amanhã. É uma sinalização que a gestão deu no último relatório, que mesmo que eles tenham aí 54%, desculpe, 54 centavos de reservas, possivelmente eles vão ter que fazer um pequeno ajuste temporário de curto prazo na distribuição. RBRP está crescendo bastante aí a expectativa, né? A renda vem crescendo. Lembrando que a renda base é 50 centavos, mas eles estão crescendo aí a distribuição, porque eles tinham alguns lucros aí acumulados. É um fundo híbrido entre logístico, com 25% mais ou menos do fundo, e corporativo e um pouco de fundos também listados. Então, é uma estratégia híbrida entre, vamos falar, FOF, logístico e corporativo. É uma tese interessante, né? Habitat foi aprovado aí com o seu irmão, a HBTT, a fusão, com base no valor patrimonial aí de fechamento de 30 de setembro. Vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. A princípio, ganha-se escala, reduz custo. Então, estamos aí na expectativa de que passa a ter um fundo mais robusto. Ó, Stone Emerson. Vamos lá. Emerson, será que vai abrir? Vamos lá, Emerson. Emerson, bom, vamos ver se ele entra. Alguém perguntou de HCTR, né? O fundo aprovou outra missão, né? Eles estão bem agressivos aí na entrada aí do mercado, definitivamente. O Iridium ancorou muitas... Muito grande e isso facilitou bastante. Bom, o Emerson não conseguiu entrar por algum motivo de conexão dele lá. O fundo de CRI com grande foco em CDI, nós temos KNCR, nós temos HGCR, RDRR, são fundos mais ancorados em CRI. Aí, voltamos. Mais um pouquinho. HSMol, Zimol, confiante para 2021? Acho que todos os fundos de shoppings, né? Todos os relatórios que a gente está lendo aí, eles estão mostrando que a recuperação tem sido melhor do que a gente esperava, né? Nós trabalhávamos com o cenário de recuperação mais para 2021, final de 2021, mês de 2022. Quem sabe pode vir aí no mais curto prazo, né? MOL e HSML, eles têm uma vantagem aí de ter... O MOL como se fosse uma pequena renda garantida ali, de uma parte do portfólio. E o HSMOL também. Nessa última operação que eles fizeram no shopping do Curuvi, eles têm aí uma parte da renda ancorada por RMG. Ok, muito bem. Pessoal, a ideia era essa, que bom que vocês estão aí, mais de 150 pessoas nos acompanharam aqui ao vivo. E essa live, agora 160, a ideia foi fazer rapidinho para a gente comemorar a marca de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Eu falei que essa marca ia chegar em 2020, mas não sabia que ia ser antes do final do ano, chegamos antes. E agora vamos lá trabalhar na próxima marca, que é chegar em 5 milhões de investidores nos próximos anos, tá bom? Quem sabe até o fim dessa década entre 5 e 10 milhões de investidores. Será que é um número tão impossível assim? Eu acho que não, hein? Hoje nós somos aí um patrimônio de pouco mais de 100 bilhões de reais, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar aí, ó. Cravado praticamente, 100 bilhões de reais é o valor de mercado dos fundos imobiliários. Cravado. Valor, patrimônio líquido, né? 105 bilhões. Então, se nós estamos num mercado de 100 bilhões, e o mercado americano é um mercado de quase 6 trilhões de reais, eu tenho absoluta convicção de que nós estamos prontos para crescer. Juros baixos, inflação, deu uma escorregada aí, mas a gente vai conseguir voltar para o eixo, vamos chegar lá. Veritar tem processo de alocação de recursos, vai ter que ter paciência com Veritar. O Pocente é um cara muito criterioso, a alocação, ele já sinalizou que vai ser ao longo deste ano. Então, ele gosta de estruturar as operações, ele gosta de trabalhar em todas elas. Então, vamos devagar com Veritar. A renda vai cair um pouquinho, como já caiu, mas a tendência é que ela volte ali com o patamar entre 0,70 e 0,75, à medida que todos os recursos forem alocados. Tá bom? Valeu? Pantera, amigas, olha aí, ó. Curtam o vídeo, depois a gente vai publicar. Curtam o vídeo pelo Pantera Negra e pelo 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Tá certo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muita coisa para comentar, muita coisa. MCCI, fundo bem indexado à inflação, IPCA. Bem protegido contra o IPCA, uma parcela bem pequena em CDI. E é um risco de crédito bem controlado. O pessoal da MAUA faz um trabalho bem próximo, bem diligente. A gente gosta demais da mecânica deles, de análise, da maneira como eles conduzem a estruturação dos CRIs. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. E, ó, quem for assinante aí, Sunistart, a gente se encontra já já na mentoria. Sete horas da noite, a gente bate um passo.